Coral Transform Oi, Francis! O que aconteceu? Nossa! Um dos seus garfos está quebrado! Como é que você vai levantar a carga agora? Nossa! Você teria que terminar esse trabalho por si só ainda hoje? Você definitivamente precisa de ajuda! Não se preocupe, Francis! Podemos chamar o Coral, o caminhão Transformer, para substituí-lo por um dia! Ele certamente pode ajudar! Espere aqui até eu chamar o Coral! Ei, Coral! Acorda! Precisamos da sua ajuda! Acorda, cara de sono! Francis, a empilhadeira, precisa de ajuda para transportar as coisas! Você vem? Ótimo! Então vamos! Em qual veículo você vai se transformar hoje, Coral? Claro! Uma empilhadeira! Hora de se transformar, Coral! Coral Transform! Perfeito! Você até se parece com o Francis! Agora vamos encontrá-lo! Olha, Carl! Francis, a empilhadeira está esperando por nós! Olha quem está aqui, Francis! Ótimo! Então vamos começar o trabalho! Perfeito! Coral, eu vou te mostrar onde descarregar essas coisas! Vem comigo! É só seguir reto, depois à esquerda! Veja o depósito! Sim, é aí que as caixas vão! Vamos lá! Bele trabalho, Carl! Temos só mais algumas caixas! Muito bem, Carl! Perfeito! O trabalho está quase pronto! Você precisa descarregá-la aqui, Carl! Ótimo trabalho! Ótimo trabalho! Muito bem! O trabalho está feito! Muito obrigado, Carl! Você salvou o nosso dia! Hora de ir pra casa! Tchau, Carl! Até logo! Troy, o trem! Está se divertindo hoje, Troy? Nossa, Troy! Esse carro está indo rápido demais! Temos que buscar ajuda antes que ele provoque um acidente! Vamos para a cidade do carro! Rápido! Agora podemos encontrar o nosso novo amigo! Ops, own! Rápido! Ficou! Humph! Estou sonhando! Não é feitado! Ficou! Estou dentro! Qual deles vai nos ajudar a parar o carro em alta velocidade, Troy? Eu acho que parece um carro de polícia Vamos levá-lo para a estação e descobrir Aqui vem ele, Troy Agora sim, Troy! Vamos! Vamos começar descarregando as peças O que está faltando, Troy? Claro! Vamos precisar disso Nossa! Isso é incrível, Troy! Olá, carro de polícia! Estamos felizes em conhecê-lo Qual o seu nome? Matt? Bem-vindo à cidade do carro, Matt! Troy, o trabalho do Matt é proteger a cidade de bandidos Ele é muito importante! Matt, temos um trabalho para você Tem um carro de corrida na estrada Rápido! Vamos! Rápido! Música Música Oh, 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 oh! Ali está ele! Está vendo, Matt? Pegue o Matt! Vamos, Troy! Vamos segui-lo! Ah, não! Ele está fugindo, Matt! Nossa! Sensacional, Matt! Você parou o piloto! Graças a você, Troy! E ao Matt, a cidade do carro está em boas mãos! Muito bem! Tchau, amigos! Até a próxima! Olá, Troy! Que dia bonito, hein? Nossa, Troy! Parece que há um grande engarrafamento aqui! Esse carro não consegue andar! O que vamos fazer? Boa ideia, Troy! Vamos para a cidade do carro para buscar ajuda! Você está animado para conhecer um novo amigo? Hum! Qual deles vai nos ajudar a limpar aquele trânsito, Troy? Ah! Você acha que ele se parece com um caminhão de reboque? Devemos levá-lo até a estação e descobrir? Nossa, Troy! Aí vem ele! Muito bem! Vamos! Vamos! Vamos começar descarregando as peças! Hum! Isso é incrível, Troy! Hum! 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 O que está faltando, Troy? Hum! Hum! Claro! Vamos precisar disso! Hum! 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 Oi, caminhão de reboque! Como vai? Qual o seu nome? Tom? Legal! Muito bom te conhecer, Tom! E bem-vindo à cidade do carro! Troy, o trabalho do Tom é rebocar carros! O Tom é exatamente o que precisamos! Tom, vamos limpar esse congestionamento! Você consegue tirar a Lily daí, Tom? Ela está quebrada e bloqueando o caminho! Ótimo! Nós sabíamos que você conseguiria! Oi, Lily! Lamentamos que você esteja passando por isso! O Tom vai levá-la para consertar! Tudo bem, Tom! Agora é só pegar a Lily com o seu gancho! Isso foi demais, Tom! Agora, por favor, leve-a para a garagem! Tchau, Lily! Melhoras! Mais uma vez, obrigado, Tom! Tchau, amigos! Até a próxima! Tchau! Tchau! O Caminhão de Reboque Oi, Bob! Como vai? Você vai visitar o seu amigo Hector, o helicóptero? Essa é uma boa ideia, Bob! Que belo dia para navegar, hein? Ei, Bob! O que aconteceu? Esse barulho não parece nada bom! Parece que você está com problemas, Bob! Vou chamar o Tom do Caminhão de Reboque para ajudá-lo! Tom? Ei, Tom! Bob, o barco, precisa da sua ajuda! Aham! Boa ideia, Tom! Varrer a garagem para que ela fique limpa e agradável para consertar o Bob aqui! O que há de errado, Tom? Isso mesmo, Tom! O Bob não tem rodas! Você precisa pensar em uma maneira diferente de rebocá-lo para a garagem! Já pensou em algo, Tom? Uhum! O que é isso? Onde você vai, Tom? Vamos usar a carreta, Tom? Essa é uma ótima ideia! Muito bem, Tom! Agora vamos encontrar o Bob! Uhum! Ele está no rio na altura da ponte móvel! Você consegue ir mais rápido? Uhum! Isso é ótimo, Tom! Vamos chegar rápido lá! Uhum! Ei, Bob! Aqui está o Tom para ajudá-lo a sair daí! Como você vai tirar o Bob do rio, Tom? Você não consegue chegar até ali! Uhum! 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 Boa ideia, Tom! Deixa eu chamar o Charlie e o guindaste para ajudar! Uhum! Charlie! Ei, Charlie! Uhum! O Tom do caminhão de reboque precisa da sua ajuda! Você pode ajudar a puxar o barco do Bob para fora do rio? Uhum! Muito bem, Charlie! Quase lá! Aqui está o Charlie, pessoal! Ele vai nos ajudar! Uhum! Belo trabalho, Charlie! O que você vai fazer agora? Uhum! Boa ideia, Charlie! Anda para trás lentamente e puxa o Bob para o ancoradouro! Uhum! Tenha cuidado, Charlie! Não vá muito rápido! Muito bem, Charlie! Uhum! Mas como é que vamos deixar o Bob na carreta do Tom? Uhum! Ótima ideia, Tom! Você consegue ficar mais perto? Uhum! Agora, Charlie, você consegue deixar o Bob na carreta do Tom? Uhum! Parece que o Bob está realmente bem pesado! Uhum! Vamos, Charlie! Você consegue! Muito bem, Charlie! Belo trabalho! Vamos levar o Bob para a garagem! Uhum! Uhum! Aqui estamos, Bob! Você vai ser consertado e vai voltar para a água rapidinho! Vamos dar uma olhada no Bob e descobrir qual é o problema? Uhum! O que você acha disso, Tom? O que você acha disso, Tom? O motor do Bob está com defeito? Uhum! Não é de se estranhar que você não consiga passar nos lugares, Bob! Uhum! Tem algum motor de reposição que poderia servir ao Bob, Tom? Uhum! Aqui tem um motor, Tom! Uhum! Vamos ver se é o tipo certo de motor de um barco como o Bob! Uhum! Parece que esse motor é para um barco maior! Uhum! Uhum! Não se preocupe, Bob! O Tom vai conseguir encontrar o motor certo e você vai se sentir bem como o novo! Uhum! Uhum! Será que esse motor menor vai servir, Tom? Uhum! Perfeito! Está se sentindo melhor com esse motor? Uhum! Grande trabalho, Tom! Uhum! Agora, vamos continuar consertando o Bob? Uhum! A âncora do Bob está um pouco torta! Como você vai arrumá-la, Tom? Maravilhoso, Bob! Vai usar um martelo? Uhum! Boa ideia! Fica paradinho, Bob! Uhum! Isso foi o suficiente, Tom? Uhum! Você está certo, Tom! Como parece agora! Ficou perfeito, Tom! Bom trabalho! Uhum! O que vamos fazer agora, Tom? Uhum! Você acha que o Bob precisa de um novo volante? Uhum! Será que esse vai servir no Bob, Tom? Uhum! Vamos tentar outro, então! Uhum! Uhum! Vamos tentar outro, então! Uhum! 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 E aí, como se sente, Bob? Uhum! Ficou perfeito! Uhum! Uhum! O que foi, Tom? Tem mais alguma coisa que você queira consertar? Uhum! 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 Sim! O Bob está um pouco sujo! Boa ideia, Tom! Vamos limpá-lo! Uhum! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha como ele está feliz! Vamos levar o Bob de volta pro rio. Tchau, Tom! Tchau, Bob! Até mais! E aí, Steve? O que você está fazendo hoje? Hum... Você está deixando o asfalto liso para facilitar para todos os seus amigos na hora de dirigir? Isso é ótimo! Belo trabalho, Steve! Que barulho é esse? É Amber a ambulância? Vamos ver o que está acontecendo! Aqui está a Amber! Parece que ela precisa chegar logo ao hospital! O Steve estava trabalhando perto do hospital. Espero que ele não esteja em seu caminho. Ei, Steve! A Amber está indo em direção ao hospital. É melhor você sair do caminho. O que aconteceu, Steve? O seu rolo ficou preso? Por que você não tenta de novo? Vai, Steve! Tenta o máximo que você puder! Ah, não! Vamos tentar só mais uma vez? Ok, Steve! É melhor chamar agora o Tom do caminhão de reboque! Tom? Ei, Tom! Venha rápido! Steve, o rolo compressor precisa da sua ajuda! Ele está perto do hospital! Vamos rápido! Ah, não! A Amber já está ali! Desculpa, Amber! O Steve não consegue sair do seu caminho! O rolo dele está com problemas! Ah, Steve! Eu espero que o Tom consiga chegar rápido aqui! Vamos, Tom! Não se preocupe, Steve! O Tom está vindo! Aqui está ele! Aí, Steve! O Tom já está aqui para te ajudar! Não se preocupe, Amber! O Tom vai tirar o Steve agora da passagem! Perfeito, Tom! Não se preocupe, Tom! Agora é só tirar o Steve do caminho para que a Amber possa chegar ao hospital! Muito bem, Tom! Você salvou o nosso dia! Agora, Amber pode dirigir direto para o hospital! Tchau, Amber! Tchau! Agora, vamos voltar à garagem para consertar esse rolo! Aqui estamos, Steve! Qual é o problema, Tom? Parece que o rolo do Steve está bem desgastado! Você tem alguns rolos de reposição, Tom? Uhum! Só fica atento para escolher o correto, hein? Uhum! Uhum! Você está certo, Tom! Esse é muito pequeno para o Steve! Esse parece que tem o tamanho perfeito! Vamos testá-lo? Uhum! Uhum! Boa ideia, Tom! Temos que levantar o Steve para começar o trabalho! Uhum! Você acha que esse novo rolo vai caber? Uhum! Uhum! Muito bem, Tom! É o tamanho perfeito! Uhum! 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 Você acha que tem mais coisa para ser consertada, Tom? Você está certo, Tom! Vamos dar um belo banho no Steve! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, estou vendo! Os bancos do carro do Steve estão muito velhos! Você tem peças novas aqui? Uhum! Aqueles bancos parecem bem melhores! Vamos testar! Você vai ter que abrir a porta primeiro, Tom! Uhum! Eles couberam! Bom trabalho, Tom! O Steve já está pronto para voltar ao trabalho? Não? Por que não? Não se preocupe, Steve! Eu tenho certeza que não é nada sério! Vamos polir os espelhos do Steve? Uhum! Boa ideia, Tom! O Steve ficou novinho de novo! Olha como ele ficou satisfeito! Belo trabalho, Tom! Tchau, Steve! Tchau, Tom! Obrigado! Ei, Flavie! O que aconteceu? Hum... 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 Nossa! Seu combustível está vazando! Você se lembra de ter batido em algum lugar? Uhum! Não? Não se preocupe! Fique aqui, Flavie! Tom, o caminhão de reboque, pode facilmente resolver seus problemas! Ei, Tom! Tom, está me ouvindo? Tom! 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 Ah, graças a Deus, finalmente! Acho que seu dia vai ficar bem ocupado agora! Flavie, o caminhão, precisa da sua ajuda! Venha, vamos lá! Uhum! Por aqui, Tom! O Tom veio para te socorrer, Flavie! Uhum! Hora de levar o Flavie para a garagem! É! Parece que vai ter bastante trabalho, Tom! Tom, eu acho que você precisa voltar a ficar em forma! Perfeito! Então, o que você acha, Tom? Perfeito! Sim! O tanque de combustível do Flavie precisa ser consertado! Sim, isso, Tom! Tem um furo que tem que ser tampado! É daí que o combustível está pingando! Então, o que vamos fazer agora, Tom? Sim! Soldar parece ser uma ótima ideia! Cuidado, Flavie! Flavie, pode ficar um pouco quente! Belo trabalho, Tom! Flavie, você está muito bem agora! Esse reboque parece velho e bem danificado! O que acha, Tom? Boa, Reboque! Perfeito! Vamos trocá-lo! Flavie, você está ganhando um novo reboque! Animado? Nossa! Encontramos um! Mas esse é maior do que o último reboque dele! Ah, não! Como é que vamos consertar isso, Tom? Entendi! Você vai colocar mais pneus! É uma ideia brilhante, Tom! Muito bem! Perfeito! Agora você está pronto para transportar coisas ainda maiores! Eu acho que estamos prontos! O que você acha, Flavie? Ótimo! Ah, não! Poderíamos ter nos esquecido facilmente disso! Sim, você está certo! Vamos também arrumar alguns faróis novos para o Flavie! Esse serve, Tom? Ah, tudo bem! E esse, servem? Ótimo! Encontramos dois que vão servir perfeitamente no Flavie! Teste os faróis no Flavie! Teste os faróis no Flavie! Vamos ver se eles funcionam bem! Belo trabalho, Tom! Tchau, Flavie! A gente se vê! Tchau, Tom! Tchau, Tom! Tchau, Tom! Até logo! Tchau! Tchau, Tom! Oi, Ethan! Trabalhando pesado? O que há de errado, Etan? Você está com problemas? Precisamos de alguém para consertar você Vamos chamar Tom, o caminhão de reboque Ele pode ajudar Tom? Ei, Tom! Etan, o caminhão de lixo, precisa da sua ajuda Vou te mostrar onde você pode encontrá-lo Ele está no canteiro de obras Rápido! A sua esquerda, Tom Bem Está pertinho, Tom Não se preocupe, Etan O Tom já está a caminho Onde ele está? Ah, lá está ele Ei, Etan O Tom está aqui para te ajudar Nós temos um problema, Tom A caçamba do Etan está travada Não se preocupe, Etan Nós vamos levá-lo para a garagem e consertá-lo Nossa! O Etan é muito pesado Deve ser essa rocha que ele está carregando O que vamos fazer, Tom? Tom? Alguma ideia? Boa ideia, Tom Vamos pedir ao Charlie o guindaste para ajudar Oi, Charlie Poderia nos dar uma mãozinha? Ótimo! Ótimo! Agora o Etan vai ficar leve o suficiente para ser rebocado até a garagem Obrigado, Charlie Anime-se, Etan Nós vamos consertar você já Aqui estamos, Etan Qual é o problema, Tom? Sim, eu vejo Os parafusos da caçamba estão muito apertados Vamos encontrar uma chave para soltá-los? Onde está a chave, Tom? Você consegue encontrá-la? Sim Bom trabalho, Tom Agora a caçamba do Etan consegue se mover para cima e para baixo de novo Nossa! Parece que o Etan tem um pneu furado Vamos precisar usar a bomba de ar para enchê-lo Onde está a bomba de ar, Tom? Ah, aí está Você precisará enchê-lo para ficar bonito e cheio de ar Perfeito! Ok, Tom Você acha que o Etan precisa de uma nova pintura também? Aham Essa cor não combina Onde mais podemos encontrar? Na prateleira? Aham Muito bem, Tom Essa é exatamente a cor que precisamos E aí Onde está a cor que precisamos? Onde está a cor que precisamos? Nossa, Tom O Etan está novo Olha como ele está feliz O que há de errado, Tom? O que você notou agora? Você está certo A luz de freio dele não está funcionando Aham Tenha cuidado, Tom Você vai precisar encontrar a luz correta para ele Não Isso é uma sirene Não Esses são faróis Porque eles são brancos Essa é a correta As luzes de freio sempre são vermelhas Essa ficou ótima, Tom Ela se encaixou perfeitamente Aham Você está satisfeito, Etan? Você parece ótimo Tchau, Etan Belo trabalho Tchau, Tom Obrigado Parece que está tendo um dia agitado Você está perseguindo o carro por excesso de velocidade? Veja Ele simplesmente passou no sinal vermelho Não deixe o carro fugir Vá em frente, Etan Ei, Hector Cuidado Nossa, Hector Está saindo fumaça das suas asas Hector Cuidado Cuidado Nossa Ai, Hector Não se preocupe Tudo bem? Foi simplesmente por azar que você perdeu aquele carro Nossa Nossa Você precisa de ajuda, Hector Vou chamar o Tom do caminhão de reboque Para consertar você Espera aqui Tom? Tom, precisamos da sua ajuda Hector, o helicóptero está em apuros Vamos rápido, Tom Suzy Tom volta a jogar com você mais tarde Tchau A sua esquerda, Tom Bem Olha, lá está ele Vamos rápido Ei, Hector Ei, Hector Tom está aqui Não precisa se preocupar mais Vamos levá-lo para a garagem, Hector Está pronto, Tom? Não, Tom Hector não tem rodas Será difícil deslocá-lo O que vamos fazer agora? Brilhante ideia, Tom Você pode ir encontrar um reboque Enquanto eu vou pedir a Charlie e o guindaste Para ajudar a levantar o Hector Charlie Nós precisamos da sua ajuda Hector Teve um acidente Venha, vamos lá Aí vem o Charlie Tom precisa de sua ajuda Para levantar o Hector Cuidado Perfeito, Charlie Obrigado por salvar nosso dia Até logo Tchau Chegamos à garagem agora Hector Tom vai cuidar de você agora Uma das pás do rotor do Hector está faltando Fica difícil voar sem ela Vamos encontrar uma nova pá para o Hector Será que essa serve, Tom? Não? Que tal essa? Não? E que tal essa? Perfeito! Aqui estamos! Bom trabalho, Tom! E o que vem agora? Isso! O trem de pouso vem a seguir Sim, você está certo Vamos ter que substituí-lo por inteiro Esse vai ser um pouco mais complicado do que pensávamos Perfeito, Tom! Será que precisamos de mais alguma coisa? Aham A chave é inglesa, é claro Perfeito! Ótimo! Cuidado com os parafusos agora E aí está o novo trem de pouso Bom trabalho, Tom! Agora, Hector parece ótimo com seu novo trem de pouso Agora, para o rotor de cauda Então, você está pronto, Hector? Aham Ótimo trabalho! Aham Agora, você está pronto para ir, Hector! Tchau, Hector! Divirta-se! Tchau! Tchau! Então, vejo você mais tarde, Tom! Tchau! Oi, Gary! Você está muito ocupado hoje Ei, Gary! Há algo errado? Você pode tentar mais uma vez? Nossa, algo está realmente errado com sua empilhadeira Vamos chamar o Tom, o caminhão de reboque? Ele pode ajudá-lo Nossa, agora você está preso com a caçamba Tom! Ei, Tom! Gary, o caminhão de lixo, precisa de sua ajuda Acorde! Aham Ele está na mesma rua, Tom Venha, vamos lá Sim, Tom Sim, Tom Mantenha reto É provável que o Gary esteja em algum lugar por aqui Olha lá, Tom Ali está o Gary Gary, Tom está aqui Ele vai te ajudar agora Agora, vamos levá-lo para a garagem Chegamos à garagem Vamos começar, Gary Tom, você está pronto? Aham Ok, Gary, tente levantar os garfos O que aconteceu, Tom? Tom, você acha que os garfos precisam ser trocados? Aham Não? Sim, você está certa em olhar os garfos Aham Vamos encontrar uma chave ajustável para consertá-los Tom, olha lá No topo da prateleira Excelente, você pode respirar de novo agora, Gary Nossa, Gary está se movimentando muito bem agora Bom trabalho, Tom Parece que os pneus de Gary estão murchos Aham Muito bem, um calibrador Vamos utilizá-lo para garantir que a pressão sobre os pneus fique certa Aham Oh Você é tão bom nisso, Tom! O que devemos fazer agora, Tom? Ah, sim! Vamos arrumar esse amassado. Isso é tão legal, Tom! Tom, esse amassado já era! Então, nós estamos prontos! Gary, você está tão aliviado! Tudo graças ao Tom! Tchau, Gary! Tente não ficar mais apegado às caçambas! E muito obrigado, Gary, por cuidar da caçamba pelo Tom! Tchau, Gary! Grande trabalho, Tom! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.